Fez a bariátrica também, João, do nosso time. É, Joãozinho. É um garoto, tá vendo? A bariátrica é bom que afina umas coisas e engrossa outras, né, Joãozinho? Tá vendo? Olha aí, casado com a Super Bianca Campos. Opa! Meu, ele que fez um monte de coisa que a gente mostrou aqui. Primeiro que eu tenho um orgulho extraordinário desse cara, por tudo que aconteceu na vida dele. E principalmente porque eu fui o instrumento de ter aberto a chance no concurso do Quem Chega Lá do Domingão. Ele foi o campeão. E a vida dele deu uma melhorada e melhorada deu. E eu acompanho pelo Instagram, acompanho pelas redes sociais. E ele tem feito um trabalho totalmente diferenciado. E por isso que ele está completo, são mais de 200 shows por ano. É um absurdo o sucesso dele para todas as idades. Só falta ele fazer, que ele tem que fazer em homenagem à Ive, que o Maurício sempre esquece, é um show para criança. Show infantil. Eu quero fazer um show infantil. E você sabe que a tua filha é fera nisso aí. Você tem a tua mulher que te ajuda muito também. Então, esse sentido de família que você mostra, num show infantil, tinha a chance de você mostrar, mostrando como é que a criança vê a realidade que cerca. Seja o tio, a tia, e você é craque nisso. É, a gente tem vontade de fazer um show para criança, fazer alguma coisa para criança, mas é que criança é difícil, né? É um público difícil. É 880, é sincero também. Ou você está fazendo, ela levanta e vai embora, ou ela fica ali rindo de você até o final. É verdade. A diferença do adulto é que o adulto paga, ele fica puto ali, mas fica. É verdade. Ele pagou, ele está ali. Ele tem razão. Eu lembro, festa de criança, eu show várias vezes, o mágico ia lá, pedia para ele ajudar, ele chegava na hora e escondia as coisas do mágico. E o mágico ficava com a cara, porra, está vendo? Você fez muito isso. E o Matheus tem razão. Criança e cachorro, na televisão é a mesma coisa, criança e cachorro, ou gosta ou não gosta. Ou gosta ou não gosta. Mexer com criança, mexer com bicho é o que vai dar vontade dele fazer. Mas a gente tem vontade de fazer, sim. É um plano que eu tenho. E aproveitando que você falou que a gente se conheceu lá no Quem Chega Lá, eu quero agradecer, porque foi realmente o que mudou a minha vida mesmo. Foi a divisão de vida ali, o divisor de água da minha vida. Se bem que você, como açougueiro, estaria rico hoje. Opa! Como é que é o cara pula de açougueiro para vender consórcio de TV? Eu vendia, eu vendia TV a cabo. Eu vendia TV a cabo, na casa das pessoas. E era difícil, porque era o porta a porta mesmo. Era no sol, eu metia protetor solar na casa e batia palma a palma na porta da casa dos outros para vender TV a cabo. Direto mesmo na casa do Quem Chega? Direto com o consumidor final ali. E na época não tinha nem Wi-Fi. Era internet de cabo mesmo, que a pessoa botava o cabo ali. Depois que veio sair o Wi-Fi. E o Wi-Fi foi conhecido em Minas Gerais, sabia? É? É. Foi em Minas Gerais que foi inventado o Wi-Fi, que o Caba foi instalar internet na casa do Caba. Falou, quanto que é? Falou, 350. Falou, faz em três vezes? Isso é Wi-Fi, né? Está vendo? Olha lá. Você aprende também aqui. A mineirice. E aí, olha. Aí, para vender TV a cabo aí, e você vai depois para o instalador de alarme. Instalador de alarme. Está vendo? Instalador de alarme. Trabalhei muito tempo com o Serjão, lá em Casa Branca. Ouro da Branca. Tu é de Porto Ferreira, né? Você rodou bastante. Eu morei em Porto Ferreira. Minha esposa é de Porto Ferreira. A Bianca? É, a Bianca é de Porto Ferreira. Família pobre lá. Ela é, mas é de família. A cidade era boa. A cidade é boa. A cidade é primeira. Engatou segunda, acabou, né? Mas você vem... Não, porque o nome é que é cumprido. Porto Ferreira. Dá para parar isso. Eu cresci ali. Eu vendi alarme em Casa Branca, na época ali, Porto Ferreira. Vendi Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras. Olha aí. Tambaú do padre Donizete. Do padre Donizete. Cidade do padre Donizete. Itubi. Itubi é uma cidade que tem ali que tem oito mil habitantes. Você entra, tem uma placa. Seja bem-vindo. Da trás da placa já está escrito muito obrigado pela visita. Na mesma placa já está a coisa ali. E onde você conheceu a Bianca? Eu conheci a Bianca no prédio da minha casa. Eu me mudei para um prédio em Campinas. Quer dizer, você veio do Ceará. Aí você foi, a primeira cidade foi onde? Itubi. Do Ceará eu fui para Itubi. Essa cidade pequena aí, perto de Casa Branca. Depois eu fui para Casa Branca. Depois de Casa Branca eu mudei para Campinas por conta da minha ex-mulher que eu tinha lá. E depois eu me separei. Aí eu fui morar num apartamento. E nesse apartamento eu morava no 14º andar e a Bianca morava com os pais dela no 4º andar. E eu conheci ela na academia, porque ela ia treinar. E aí eu conheci ela lá. A gente começou a conversar, começou de teretetê. Olhei bem para ela, ela olhou bem para mim e falei, vamos aí. Aí casamos. Estamos aí com a Ivi de 4 anos já. Fala de tudo. Filho é bom, mas dura muito, né, Faustão? Pede muito, né? Pede demais. Faz muita pergunta, né? É, um boleto eterno, né? Agora no Halloween eu me fantasiei de boleto no Halloween, porque não tem nada mais que assusta uma pessoa que um boleto. E outra coisa também, onde ele vai, Ivi está junto, né? Está junto. Legal isso, né? Eu levo em todo o show, desde que está na viagem, está junto. Está aí, está por aí rodando. Só não entrou no estúdio, porque não pode. Então, homenagem a Ivi e a Bianca. Vamos falar de casamento. Quem é casado aqui? Olha aí, ó. Quem já foi casado? Levanta a mão mais feliz, né? Olha lá, está vendo? Quem já foi casado? Quem ainda não casou daqui do balé? Preste atenção. Quem já casou? E vai casar de novo. Então, preste atenção. O professor Matheus Ceará Martoni vai falar sobre esse assunto aqui. É porque o casamento, Faustão, é igual para todo mundo. É igual para todo mundo. Tem uma palavra que define o casamento e a mulher que tem essa palavra. razão. É a mulher que tem a razão do casamento. Você aprende isso. Então, atenção, João. Aprenda e ele tem... É verdade. Vai casar, João? Calma aí, calma aí. Você está mais para lá do que para cá. É, mas eu já estou obedecendo antes de casar, então já ferrou. Pois aprenda um negócio, João. O que você gosta de fazer hoje, você casando com essa mulher, você vai ter que fazer isso para o resto da sua vida sem mudar. É sério. Se você, por exemplo, gosta... Você nunca comeu na sua vida quiabo. Aí, depois de cinco anos de casado, você acorda um dia e fala, vou experimentar quiabo, deve ser bom. Aí você pede para a sua mulher, meu amor, faz um quiabinho para mim. Ela vai fazer o quiabo para você. Ela vai servir o quiabo para você. Vai olhar você comendo o quiabo. E ela vai ficar pensando, esse felo aí, ó, comeu quiabo com alguma rapariga e está trazendo para casa... Olha lá. Olha aí. É isso, meu. Fica marcado. Porque ele nunca comeu quiabo. E aí, o que é que ele quer comer quiabo agora? É rapariga. Ele está lembrando da rapariga e comendo quiabo aqui em casa. Olha aí. E é isso aí. Porque a mulher, ela está anos luz à frente do homem. A mulher está anos luz à frente do homem. A mulher consegue fazer cem coisas ao mesmo tempo, terminar todas elas bem feitas, enquanto o homem não consegue fazer duas, terminando uma mal feita. A mulher chega em casa do trabalho, ela consegue brincar com o cachorro, fazer comida para o bebê, fazer comida para ela, escutando o muso no telefone, falando mal da gente para a mãe dela. E fazendo tudo isso, ao mesmo tempo, ela consegue olhar na sala e ver o cara com o pé em cima da mesinha. E ela só grita, tira o pé da mesinha! Aí o cara está sozinho na sala, assistindo televisão, ele baixa a perna e fala, ô, perdi o jogo, ele não consegue baixar a perna olhando para a televisão. E ela posta na frente do banheiro e ainda vê que a tampa não levantou. E a toalha está em cima da cama molhada. A mulher consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, João, e tudo consegue entender isso aí tudo. Porque a mulher tem um poder, ela tem um poder, porque a mulher tem um negócio que domina o mundo, que o homem não tem. Opa! E esse negócio que a mulher tem... É importantíssimo! Você já descobriu, João? Para a evolução da humanidade. Sabe o que é, João? Além de ter raciocínio, a mulher tem memória também. Lembra! Ela vai lembrar de uma coisa que você falou para ela 25 anos depois. Por isso que, se ele fala que a mulher é bonita, a mulher tem uma reação, não é isso? Exatamente. Se você fala para a sua mulher, meu amor, hoje você está bonita. Amanhã ela esqueceu. Agora se você falar para a sua mulher, meu amor, você está gorda. Ela vai lembrar disso para o resto da vida. Sabe por quê? Por quê? Porque o elefante é o animal que tem mais memória do reino animal. Agora a mulherada me xinga, Fausto. Mas a verdade... A mulherada me xinga quando eu falo isso. Mas a verdade é que a mulher tem memória. Porque o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Agora, e nas tarefas de casa? Também o homem não serve? Fausto, então, assim... E a mulher quer que o homem participe. A mulher quer que o homem participe, mas o problema é que o homem não sabe fazer. Porque o homem, vou explicar um negócio para as mulheres, o homem tem um negócio na cabeça dele. Ele só quer saber de duas coisas na vida. Porque o homem é tão ruim que ele não consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, Fausto. Ele não consegue, não consegue, não consegue. A mulher vai cobrar dele isso. Já tentou transar com vontade de fazer cocô? Não consegue. Não consegue. Você está ali, oba, hoje é dia de transar. De transar. Ô, meu Deus, deu vontade de fazer cocô? O que é agora que eu faço? O cara não consegue, é mais forte que ele. Então, são duas coisas que o homem tem. Por isso que ele, às vezes, não ajuda em casa. Mas, quando é a bufa da vingança, a mulherada ri, porque ela sabe disso. Ah, é diferente ela. É antes de dormir. Ah, olha. É antes de dormir. Ah, tem horário. O cara está com o controle. Daqui a pouco. Daqui a pouco. O cara com o controle remoto na mão. Aí ele começa a dar aquelas apneazinhas de sono. Ah, tem umas apneias. Parece que o cara está buscando oxigênio do fundo do oceano. O cara fica. E a mulher olhando aqui e pensando. Não volta. Não volta. E o cara dá aquela. Nossa, amor. Eu cochilei. Mas ela sabe que não é esse o momento ainda. O momento da mulher soltar a bufa da vingança é quando ela escuta o cara só assim. Aí vai aumentando o tom. Daqui a pouco o cara faz. Aí bateu na laje. Aí foi. Aí a mulher faz o quê? Ela começa a conversar com o corpo morto. Meu amor, está com frio, cara? Tá bom, eu vou te cobrir. Aí ela começa a cobrir. Parece ventrilo. Ela começa a botar o lençol. Vou cobrir seus pés. Também te amo, minha vida. Você é o amor da minha vida. Vou deitar com você. E ela vai cobrindo em volta e fechando. Faustão, igual um pastel. Fica aquele pastel recheado de trouxa dentro, sabe? E a mulher solta a bufa dela. Normalmente a mulher bufa alto. Mas o bufo da vingança é só um vento quente. Só faz assim, ó. O lençol faz. E a mulher no escuro, ela faz um duto de ar e põe na boca do cara. O cara está dormindo, faz assim, ó. Porque não tem cheiro, tem gosto. Esse é o Matheus Ceará, primeiro e único. Agora, com tudo isso, ainda tem festas que o cara às vezes está afim de ir, a mulher quer. O cara quer ir, a mulher não quer. Como é que faz? O cara vai. O cara vai. Porque a cabeça da mulher é diferente da cabeça do homem. Porque a mulher, quando ela vai numa festa, a mulher tem um radar que ela consegue prestar atenção em tudo o que está acontecendo à volta dela e guardar para ela só o que é importante. E o que é importante para a mulher? O que vai ferrar com a vida do marido dela. É sempre isso. É. Tanto que se a mulher for numa festa de casamento, ela entra dentro da festa de casamento, ela fica quatro horas e meia dentro da festa de casamento. Ela entra dentro do carro, ela fala para o cara, você viu? Em três minutos, ela resume a festa todinha. É verdade. Você viu? O bolo era dois andares. Tinha um bonequinho em cima, antigamente, fazia de gesso para não dar gosto no bolo. Hoje em dia é de borracha, para não dar gosto no bolo. Mas a decoração branca e rosa, o pessoal fala que é festa de criança, não é não. Isso aí, hoje em dia, é tendência. Eu não gostei de decoração da nuvem, amamentando para ficar com os pés de fora daquele jeito, o vestido entrando na bunda dela, parece que a bunda dela estava com fome. De repente, ela barra cinco dedos para cima daquela barra para não ficar sujando de barra daquele jeito. A menina que pegou o buquê, nem precisa. Rapariga, está dando para todo mundo pegar o buquê para quê? Aí ela pergunta para o cara, e tu, meu amor, gostou? O cara, a cerveja estava gelada, né? Por que o homem, Fausto? Eu só dei um foco. A mulher é multifocal. A mulher é multifocal. Tanto que toda mulher que está aqui, que está assistindo isso aqui, as meninas aqui do balé, todo mundo, a tua mulher, a tua mulher, a minha mulher, sabe a senha do celular do marido sem o marido saber que ela sabe a senha do celular dele. O quê? Toda mulher sabe a senha do celular do marido sem o marido saber que ela sabe a senha do celular dele. Olha isso. Aí os caras falam para mim, o meu é de digital, ela sabe o dedo que você coloca e sabe que dorme bêbado também. Porra, meu... Ah, mas o meu é aquele que desbloqueia no rosto. O meu também é. Esse dia eu estava dormindo no sofá que eu dei com a mulher que o celular na minha cara. O que está fazendo, meu amor? Estou tirando uma selfie, está tão bonitinho. Porque está aí outra coisa. A mulher mente, Faustão, tão bem que até Deus acredita. Deus está computando. Mentira, mentira, mentira. Não vai dar tempo. Vai. E o homem não sabe mentir. Quando é que você sabe que o homem está mentindo? Tem esse ditado que eu lembrei aqui. O cara pergunta... Onde você estava? O homem fica... A mulher não, ela vai te falar alguma coisa. Eu já falo. Ela vai te falar alguma coisa. O homem, se você fizer uma pergunta para ele no outro dia, o homem vai te responder com outra pergunta. Que é para dar tempo dele pensar na mentira que ele vai falar. Ou usa o inglês. Well. Well. Pensando bem. A bem da verdade. Se o cara falou isso aí, é porque tem... Se o cara começar a gaguejar, ou então você pergunta, meu amor, quem é Gisele? O cara faz assim, ó. Hã? O quê? Quem? Gisele? O que é Gisele? O cara em desespero. Ele já abriu todas as conversas do WhatsApp, todas do Facebook. Onde ele tem conversa, ele abriu, não achou Gisele, a mulher fala, eu estou brincando. Falou, quer acabar com a minha vida? Já acabou, né? Porque o cara já se entregou. O homem é muito besta, ô Fausto, o homem é muito besta. Eu ia te chamar de Casal Beto. Casal Beto, obrigado. O homem é muito besta, Fausto. O homem é muito besta. O homem é besta. O homem consegue brochar com ele mesmo. O homem é besta. E o Carlos Almeida topa esse dia 20, está fechado? Dia 20 de dezembro, pô? Dia 20 nós vamos estar no Espaço Unimédio, que é o antigo, é o Espaço das Américas, né? A gente vai fazer um show especial de Natal para contar as piadas que a gente não pode contar. Cabe umas duas, três mil pessoas lá ou não? Tomara que dê mais, né? A gente está cheio de dívida. Então, esse ano tem que... Tem, tem. Você fala aí, faz mais. E perdi, vem, galera, porque no show vale tudo. Nesse horário ele tem que adaptar. Esse é o segredo do Matheus. E com o Carlos Alberto, a dobradinha dele é genial. O Carlos Alberto é um dos caras mais queridos, respeitados na história da televisão brasileira. Pela competência, pela ética, pelo talento. E com esse cara aqui, deu o jogo. E que jogo, né, pô? Mas por isso que eu estou falando aqui. Dia 18 tem Florianópolis, dia 19 em Balneário Camboriú, dia 20 em Joinville. E tinha que estar aqui nessa realidade nossa aqui. Esse cara de Fortaleza, com 23 anos de carreira, três filmes, mais de 15 shows, shows nos Estados Unidos, vencedor do Quem Chega Lá em 2010.